Chegou a hora! Domineireis! O senhor tinha o costume de parar quatro, né? O senhor sempre falou com o compadre... O senhor Antônio Reis. Oi, senhor Antônio. Eu só trabalho em ter quatro. A hora que o senhor estiver virando por detrás do tupeto do morro, eu não trabalho mais não. E o senhor Antônio sempre atendeu o senhor, que o senhor... O senhor trabalhava com o senhor Antônio Reis mais por consideração, né? Que ganhar mesmo o senhor ganhava quase que nada. Eu a lembro do senhor... Uma vez que o senhor falou que... O senhor Antônio deu pro senhor três linhas de leite... E o senhor trabalhou de entirim. Mas era assim mesmo, o compadre pedroso. Quanto mais atrás... Quanto mais antigamente o tempo... Mais o povo arelo trabalhou. Se o senhor acha que o senhor trabalhou muito... Por sr. Antônio Reis, né? Que fazendeirão... Mais de cento e vinte e seis arquivos de terra que tinha... Só na fazenda Boa Vista, né? E tinha mais cinco fazendas ainda. Então... Se o senhor pensa que o senhor trabalhou muito... Às vezes não recebeu a recompensa, né? Do serviço do senhor... Aí o senhor pensa... O pai do senhor... Como que trabalhou... Esses poceiros, né? Esses cabra... Esses cabrocos que trabalhava... A troca do almoço... Do salo, né? Do salo da janta... Então... O senhor ainda pegou facilidade... Com papel... Com papel de rosa... Que hoje... O senhor tá com a apresentadoria do senhor no bolso. Antigamente nem apresentadoria não existia. O povo era escravo. Era escravo. E... Quanto mais pra trás... Mais escravo o povo era. Mais escravo o povo era. O povo antigo... Que a gente tem notícia... O povo antigo... Viveu... Tudo escravo. Era pouquinho que era... Dono. Só os... Agraduado. Só aqueles que... Tavam nos palácios, né? Lá nos palácios... Que não eram escravo. O resto era tudo escravo. É... Aí foi chegando... Foi chegando... Foi chegando interno no senhor... Igual o senhor conta aí... O senhor trabalhou feito escravo... O senhor Antônio Reis... Mas o senhor ainda pegou tempo... O senhor nunca foi... Embarrado num tronco... O senhor Antônio Reis... Nunca fez mardade... Assim com o senhor... Mas... Os escravos antigos... Os mais antigos... Mesmo... Estrudiu... Caboclo tava falando... Que... Lá em Roma... Por exemplo... Tinha um quarto só... Do povo arelá... Que não era escravo... O resto tudo era escravo... E quando o escravo... Não trabalhava preso... Do jeito que eles queriam... Eles matavam o escravo... Não batia só também não... Matava ele... Aí... Ele nem voltava... Às vezes... Onde é que... Quando ele fugir... Ele nem voltava mais não... Porque ele sabia... Que ia ser morto... Que morresse por lá... Onde tava... É... Então... Quanto mais atrás... Quanto mais atrás... Quanto mais atrás... O povo arelá... Era tudo em escravo... Não só aqui no Brasil... Mas pra tudo quanto é lá... Dos... Os poderosos aqui mandavam... E o resto é obedecídia... É... O homem é muito malo... O homem é malo... O homem não... Não dá poder não... Diz que se o senhor quiser... Conhecer um... O verdadeiro homem mesmo... O senhor dá poder a ele... Ele vira o demônio... Que eu escrevo... Hora do Mineirense no Youtube... Inscreva-se no canal... É... Que eu escrevo... Não pode nada...